Música 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 Sena, sena Sena, sena Sena, sena Sena, sena Vai, 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 vai É por cabeça É por cabeça Ei, tô perseguindo o mar Que não mata Tão, tô, tô, tô Ei, tô, tô, tô Sei que é só É na luta Ei, tô, 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 tô Perseguindo o mar Pega, pega Sena, sena Sena, sena Sena, sena Sena, sena Vai, 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 vai É por cabeça É por cabeça Quem, tô perseguindo o mar Que não mata Tão, tô, saúde Quem, tô, tu Sei que essa arena luta Vem com você, 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 você me toma Vem com você, 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 você Você, 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 você Obrigado.